Minha boa vida escolheu Vai ganhar a vida no sol Vai molhar seu corpo no mar Por obrigações sociais Vai morar em qualquer lugar E o sol, o sol, o sol, o sol não queima tanto E o mar, o mar, o mar, o mar esconde o pranto E os carros pela rua Buzilham e a vida continua Quem a boa vida escolheu Vai morrendo sem encontrar Se não for de um jeito é de outro Não se cansa de procurar Pra ganhar a vida no sol Vai molhar seu corpo no mar Por obrigações sociais Vai morar em qualquer lugar E o sol, o sol, o sol, o sol não queima tanto E o mar, o mar, o mar, o mar esconde o pranto E os carros pela rua Buzilham e a vida continua Buzilham e a vida continua A CIDADE NO BRASIL